Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós discutiremos conceitos associados ao equilíbrio de ponto material e também ao equilíbrio de corpo rígido. Conceitos estes que estão apresentados no capítulo 2 da apostila de mecânica dos sólidos e resistência dos materiais que eu tenho editado ao longo do tempo. Caso você queira uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Os conceitos de equilíbrio, tanto do ponto de vista de ponto material quanto de corpo rígido, são de grande importância no estudo e compreensão do comportamento mecânico de sólidos. Consequentemente, a compreensão desses conceitos de equilíbrio são de grande importância no domínio de estruturas, engenharia estrutural e, obviamente, para nós aqui nós precisamos saber com clareza como nós conseguimos formular e impor as condições de equilíbrio de maneira consistente. O que nós vamos discutir aqui no curso é Thomas como base à mecânica newtoniana e, consequentemente, às leis de Newton, que nós já vimos aí desde o ensino médio. Então, nós conseguimos definir e dizer que um ponto material, um pontinho pertencente a um corpo qualquer, ele está em equilíbrio se e somente se uma dessas duas condições são atendidas. Então, ou seja, eu consigo dizer que um pontinho material está em equilíbrio se este pontinho está em repouso e ele permanece em repouso ou se esse pontinho está se movimentando, mas se ele está se movimentando com movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele está se movimentando com velocidade constante. Então, essas duas condições de equilíbrio, elas têm um ponto ou um aspecto em comum que se refere à aceleração. Lembre-se bem aí, na primeira condição, o ponto está em repouso e ele permanece em repouso. No segundo, ele está se movimentando, mas ele está se movimentando com velocidade constante. Então, o que tem em comum nessas duas condições é que o ponto possui aceleração nula. Então, se nós formos lembrar lá da segunda lei de Newton, o que nós sabemos? Que a somatória das forças é igual à massa vezes a aceleração. Então, se nós assumirmos que esse ponto exista de fato, ou seja, para ele existir, ele precisa ter uma massa diferente de zero. Então, se eu assumir que esse ponto existe, que ele tenha uma massa, pode ser até de diferencial, de pequena intensidade, de pequeno tamanho, mas que ela seja diferente de zero. Então, se a massa é diferente de zero e a aceleração é nula, então, eu consigo dizer que uma das condições necessárias para que o equilíbrio aconteça, e em particular o equilíbrio de um pontinho, é que a somatória das forças sobre este pontinho deve ser nula. Mas será que somente essa condição é suficiente para a gente dizer que um ponto material está em equilíbrio? Vamos verificar aí nas demais leis de Newton. Pela primeira lei de Newton, a gente sabe que todo ponto permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, conforme as duas hipóteses que nós fizemos anteriormente, a menos que ele seja obrigado a mudar, ou seja, obrigado a sair deste seu estado por um conjunto de forças, ou um estado de forças a ele emprestas. Então, isso aí é interessante, com a utilização da primeira lei de Newton, que através dela nós conseguimos verificar que para um pontinho material, a condição de somatória de forças nula, ela não é somente uma condição necessária, mas também ela é suficiente para que a gente garanta que aquele pontinho material em análise, ele está efetivamente em equilíbrio. Então, com base nessa rápida, no fundo, é só uma rápida revisão, do que nós já vimos de leis de Newton, mesmo em disciplinas pré-requisito, a mecânica dos sólidos, disciplinas de estática, etc. Então, nós já conseguimos relembrar que a somatória de forças igual a zero é uma condição necessária e suficiente, com base na utilização das próprias leis de Newton. Agora, do que nós vamos estudar aqui em mecânica dos sólidos, nós vamos dar uma particularizada um pouquinho. Além do corpo, do pontinho material em análise, ele garantir, nós façamos essa análise e impomos essa condição de somatória nula de forças no ponto igual a zero, nós vamos fazer a análise considerando ainda o equilíbrio estático. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a estrutura ou a manufatura que eu estou analisando, ela não pode se deslocar rigidamente no espaço. Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu analisar a estrutura ou a manufatura do meu interesse, solicitada a um conjunto de carregamentos externos, nós iremos impor condições de vinculação suficientes, de tal forma que o corpo não se mova rigidamente no espaço. Então, com isso, as condições de equilíbrio que nós vamos impor aqui nas estruturas ao longo desse curso são as condições de equilíbrio estático. Ou seja, apenas aquela primeira condição vai ser considerada. Ou seja, esse ponto vai estar em repouso e ele vai permanecer também em repouso. Nós não iremos considerar estruturas que se deslocam rigidamente no espaço. Então, para que a gente garanta que a condição cinemática do problema também seja atendida, nós temos que garantir que o corpo não se desloque rigidamente no espaço. Ou seja, o pontinho em análise precisa ter um deslocamento mulo. Então, essas são as condições estática e cinemática que nós deveremos impor no nosso estudo ou na nossa análise. Então, a primeira delas nós conseguimos fazer de forma tranquila, isolando o ponto em análise do restante da estrutura. E a segunda condição nós conseguimos garantir ela sobre a estrutura ou mesmo sobre o ponto material como? Através da imposição de condições de vinculação, como nós já discutimos no vídeo anterior. Através dos apoios do tipo móvel, fixo e em gasto, por exemplo. Então, só para a gente fazer um exemplo bem simples, no fundo isso aqui é uma rápida revisão. Vamos impor aqui as condições de equilíbrio ou somatória nula de forças sobre o pontinho C, que pertence a esse sistema de cabos que suporta uma dada caixa, um dado carregamento de intensidade igual a 1 kN. Então, nós temos aí, temos as dimensões dos cabos, então, bem tranquilo. O que nós sabemos? Batendo o olho nesse sistema aqui, nós temos um cabo AC, um cabo BC e depois um terceiro cabo, que conecta o ponto C até o ponto onde o carregamento é aplicado, ou o ponto onde a caixa atua. O que nós sabemos é que, primeiro, esse conjunto aqui, isso aqui é uma estrutura, que, se nós lembrarmos lá do vídeo anterior, estrutura é um conjunto de elementos estruturais que tem a função de transmitir, através de si próprio, um conjunto de carregamento, entre os pontos de aplicação do carregamento até os seus pontos de vinculação. Nesse caso, os cabos estão presos aqui nos pontos A e B, então, esses cabos transmitem esse carregamento de 1 kN através de si próprio até esses pontos de vinculação. Dessa forma, se nós já sabemos que serão através dos cabos que essa força vai ser transmitida, consequentemente, eu já sei que eu vou ter uma força aqui no cabo C até o carregamento, que a intensidade dele vai ser 1 kN. Mas o que nós queremos saber agora é qual é a intensidade das forças que atuam no cabo AC e no cabo BC. Para isso, como a gente já sabe que esse carregamento vai ser transmitido através do corpo da estrutura, então, nós já sabemos que as forças nos cabos serão transmitidas através deles mesmos. Então, basta que a gente isole o pontinho C da estrutura e isole e analise quais são as forças atuantes naquele pontinho. Então, nós teremos a força de 1 kN, que é a força associada ao carregamento que a estrutura está sendo submetida. Temos também a força AC, que é a força atuante no cabo AC, e temos também a força BC, que é a forcinha atuante no cabo BC. Então, através de geometria simples, a gente consegue calcular quais são o seno e o cosseno do ângulo α e β, esses dois ângulos aqui, e aí basta que a gente faça essa decomposição de forças. Então, a gente já sabe que as forças são grandezas vetoriais, ou seja, elas precisam ter direção, sentido e também intensidade. Então, basta que a gente defaça a decomposição dessa grandeza vetorial nas direções X e Y, e aí a gente faça a imposição da somatória nula de forças, tanto na direção de X quanto na direção de Y. Então, se nós fizermos aqui a imposição da somatória nula de forças na direção de X, então a componente horizontal da força FAC tem que se cancelar com a componente horizontal da força FBC. Da mesma maneira, as componentes verticais do FAC e do FBC devem se cancelar, ou se anular com o carregamento de 1 kN aplicado. Então, com isso a gente consegue escrever essas duas equações aqui de forma bem tranquila, e que a gente, só para ficar mais fácil, a gente resolve, a gente escreve ali matricial, você pode usar a sua calculadora aí para resolver esse sistema, e a gente descobre que tanto o FBC quanto o FAC possuem essas duas intensidades. Então, esse é um exemplo bem simples aí para a gente ver como que a gente consegue impor a condição de equilíbrio num dado pontinho, num pontinho que pode pertencer aí à estrutura, inclusive, né? Certo? É bem simples essa análise. Mas, a gente pode, a partir de agora, estender um pouquinho esse conceito aí de equilíbrio de ponto material para o equilíbrio de corpo rígido. Então, imagine o seguinte, ó, da mesma maneira com que o nosso corpo é composto por células, você pode pensar que uma dada estrutura, um dado corpo, é composto também por pontos materiais. Então, se eu pegar um conjunto de pontos materiais e aglutiná-los, ou acoplá-los aí, eles vão se juntar e vão formar um corpo rígido de uma maneira particular. Tá certo? Então, se na tela de vocês eu estou ilustrando aí um corpo rígido, sabe, com geometria qualquer, com carregamentos quaisquer e com condições de vinculação quaisquer, mas, né, eu estou assumindo que este corpo, da maneira como ele está, ele está na condição de equilíbrio, tá? Então, lembrando sempre por quê. Por que eu preciso assumir que ele esteja na condição de equilíbrio? Porque se o corpo não está em equilíbrio, não adianta nada a gente fazer análise, né, ou seja, se ele não está em equilíbrio, o que vai acontecer? Ele vai romper, né, ou seja, a somatória de forças não vai ser zero, e ou ele pode se deslocar no espaço, tá? Isso que é isso, é algo também, se deslocar rigidamente, como eu quero dizer, né, no espaço. E isso é algo que nós não queremos, tá? Então, ó, como que eu faço agora para analisar, né, o equilíbrio de corpo rígido, e o que eu devo considerar adicionalmente àquela análise que nós fizemos em relação à condição de ponto material? Como eu tenho agora um corpo, eu preciso analisar o que acontece aqui dentro, tá? A minha análise, ela não pode ficar restrita ao contorno do corpo. Eu preciso analisar o que acontece dentro dele, tá? Então, para isso, nós temos que fazer, né, o que nós vamos fazer com muita frequência aqui ao longo do curso, que é idealizar um corte virtual, ou uma separação virtual do corpo em duas parcelas, tá? Ou em duas partes. Então, esse cara aqui, ó, se eu separar o corpo aqui em duas porções, uma porção da esquerda e uma porção da direita, se o corpo, né, inicialmente ele estava em equilíbrio, quando eu faço essa separação virtual, cada uma dessas partes isoladamente, elas precisam estar também em equilíbrio, tá? Então, se um corpo, ele está em equilíbrio, cada porçãozinha material pequena que o compõe, ele obrigatoriamente deve estar também em equilíbrio, tá? Senão, as condições de equilíbrio são violadas, tá? Então, ó, quando eu faço essa separação virtual, o que que surge aqui, ó, nas interfaces, certo? Que eu separei ele aqui, ou seja, o que que aparece aqui, ó, qual é a interação da parcela da esquerda com a parcela da direita, tá? O que aparece são forcinhas aqui, ou, mais genericamente falando, ações internas, que eu estou chamando aqui de delta minúsculo, tá bom? Então, você fala, ah, mas o que que isso quer dizer? Quer dizer simplesmente o seguinte, ó, que se eu tenho um dado corpo, e esse corpo é composto, né, por pontos materiais, cada pontinho material que compõe o corpo, ele está interagindo com o seu vizinho, tá? Então, ele está interagindo mecanicamente, então, ele pode estar empurrando o seu vizinho, pode estar puxando o seu ponto vizinho, tá? Então, o resultado dessa interação mecânica entre os diversos pontinhos materiais que compõem o corpo dão origem a essas ações internas, que eu estou chamando aqui de delta minúsculo, tá certo? Então, o que é mais interessante é que, como eu separei virtualmente, e utilizando os conhecimentos da terceira lei de Newton, nós sabemos que essas forcinhas delta minúscula aqui, ó, elas são auto-equilibradas, tá? Então, ou seja, a força ou a ação que o corpo da esquerda exerce sobre o corpo da direita tem que ser, né, de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto à intensidade, né, o efeito que o corpo da direita exerce sobre o corpo da esquerda, tá? É ação e reação. Então, se nós formos impor aqui, ó, a condição de somatória nula de forças é igual a zero, o que nós percebemos de antemão é que essas forças internas aqui, ó, pela terceira lei de Newton, elas são auto-equilibradas, tá? Então, esse carinha aqui, ó, ele é zero, tá? Por definição, pelo fato de todos os pontinhos materiais que compõem o corpo e a interação dele com o seu vizinho é ação e reação, certo? Então, ó, no caso de corpo rígido, nós temos que garantir também que a somatória de forças seja zero, tá, para que o equilíbrio aconteça, tá bom? Mas, ainda no caso de corpo rígido, nós temos que garantir que uma segunda condição ela seja atendida, tá? E para motivar o entendimento dessa segunda condição, eu quero que vocês deem uma olhada aí na tela, nessa figurinha que está aqui em cima, ó, tá? Então, eu dei uma olhada. É uma figurinha aqui, ó, um retângulozinho, tá? Que pode representar uma estrutura qualquer, um corpo qualquer. Ele está submetido aqui a duas forcinhas. Uma forcinha F aqui, ó, na esquerda, que está orientada de cima para baixo. E uma F, força F, também aplicada aqui nessa região da direita, que ela está orientada de baixo para cima. Então, se nós formos analisar, ó, as forças aplicadas, elas possuem a mesma intensidade, tá? As forças aplicadas, elas possuem sentidos opostos. Olha que legal, né? Então, nesse carinha aqui, ó, se eu fizer uma somatória de forças na direção de Y igual a zero, eu vou observar que essa condição, ela é atendida, tá? A somatória de forças em Y é efetivamente da zero. Mas, quando eu estou tratando, no caso de corpos, dá uma olhadinha aí, ó, que tem um carinha que nós temos que considerar ele, tá? Quem é esse carinha? É o giro. Olha aí para você ver, ó. Esse corpinho aqui, ó, se eu não falar nada sobre ele, essas duas forças, elas geram o que nós chamamos de binário, tá? Então, esses binários de forças tendem a fazer esse corpinho aí girar, tá bom? Então, o que nós já vimos até lá do vídeo anterior, né? Toda vez que eu tenho um deslocamento, eu tenho uma ação correspondente associada. Lembra lá? Então, quando nós tínhamos lá o apoio móvel, ele impedia o deslocamento, não impedia. Então, aparecia o quê? Aparecia uma força. Apoio fixo, eu não impedia dois deslocamentos, apareciam duas forças. Quando eu aplicava engaste, lembra que engaste, além dos dois deslocamentos, ele impede o giro também? Então, qual é a grandeza que está associada ao giro? Né? É o momento. Então, esse cara aqui, para que a gente garanta também que o corpo agora esteja em equilíbrio, nós temos que garantir que esse giro não aconteça. E para que isso não aconteça, nós temos que impor uma somatória nula de momentos, igual a zero. Se vocês se lembram lá dos cursos de física, o que é o momento, certo? O que é o momento? O que essa grandeza faz? O que ela significa para a gente aqui? Olha, se nós formos definir momentos de uma maneira matematicamente consistente, a gente pode dizer que o momento, essa entidade, essa grandeza, ela nada mais é do que o produto vetorial dos vetores, força e os vetores de distância, certo? Então, se você lembrar lá da álgebra linear, vocês vão lembrar, olha, legal, o produto vetorial de dois vetores, ele retorna para a gente um terceiro vetor, que ele atua na direção perpendicular ao plano formado pelos dois primeiros, tá? Então, olha só essa figurinha aí, ó, que está na parte esquerda inferior da tela de vocês. Eu tenho, certo? Um pontinho A, certo? Sobre esse pontinho A eu tenho uma estrutura ou qualquer conjunto material e eu tenho essa força F aplicada. Como que eu faço para calcular o momento devido a essa força F atuante no pontinho A? Basta que a gente faça o produto vetorial do vetor força pelo vetor distância formado do ponto, onde eu quero somar o momento até o ponto de aplicação da força. Então, se vocês, quer dizer, essa é a maneira formal de se fazer a coisa, mas o que nós vamos fazer de forma mais corriqueira aqui, e muitas vezes a gente, inclusive de tanto fazer isso aqui, a gente perde qual é o significado físico e matemático do momento, é que nós podemos, né, usar aquela outra relaçãozinha lá da álgebra linear, dizendo que o produto vetorial, ele é a norma do vetor, né, dos vetores envolvidos, vezes o seno do ângulo formado, né, entre as direções de atuação desses dois vetores. Então, é muito comum a gente fazer a partir de agora, nós tomarmos a distância perpendicular entre o ponto de aplicação da força e o pontinho no qual nós queremos fazer a somatória de momentos, tá? Então, com isso, né, o seno, como a distância é perpendicular, o seno de 90 vai dar 1, então, basta que eu tome, né, as normas dos vetores força e distância para fazer essa conta, tá? Então, assim, apesar de nós utilizarmos essa estratégia no decorrer do curso, né, de, ah, basta tomar a distância, basta tomar a intensidade da força, multiplica um pelo outro, vai dar o momento, mas eu gostaria que vocês mantivessem na cabeça de vocês que o momento, ele é um produto vetorial, tá? E que o sentido de atuação dele é perpendicular ao plano formado pelos vetores, né, força e distância. Nesse caso aí, ó, como que a gente faz para entender o sentido de atuação do vetor momento? Basta, né, que você posicione a ponta dos seus dedos no sentido do vetor força, tá? E a palma da mão, ela deve ficar orientada, certo? No sentido do ponto de aplicação da força até o ponto no qual você quer somar momentos, tá? Então, nesse caso, né, você vai posicionar a ponta dos dedos no sentido da força, palma da mão no sentido da distância entre o ponto de aplicação da força até o pontinho no qual você quer calcular os momentos, impõe a regra da mão direita, para onde o seu polegar apontar, esse é o sentido do vetor momento, tá? Então, para essa ilustraçãozinha aqui, ó, que nós estamos mostrando, considerando, né, o sistema de eixos tradicional, né, com o eixo X posicionado na horizontal, né, crescendo da esquerda para a direita, e o eixo Y posicionado na vertical, crescendo de baixo para cima, a gente consegue ver que, para essa ilustração aqui, o momento devido a essa força F, referir ao momento MZ, e ele é negativo, né, por quê? Porque ele está apontado aí no sentido negativo do eixo Z, tá bom? Então, legal, então como que a gente faz, né, como que a gente garante, ou como que a gente considera essa hipótese, ó, de momentos nulos, né, para que não exista o giro do corpo rígido em análise? Vamos impor, né, somatória nula de momentos igual a zero. Então, para isso, vamos considerar também as ações internas, tá, que atuam sobre o corpo. Tá bom? Então, nesse caso, vamos considerar novamente aquele corpo rígido, separado em duas partes, temos aqui as ações externas, temos as ações internas, e vamos impor aí a somatória nula de momentos sobre ele. Então, para isso, o que a gente vai fazer, né, vamos fazer aí o produto vetorial, né, das distâncias, pelas suas respectivas forças. Então, se nós fizermos aqui a operação distributiva, né, fazer aqui a multiplicação desse vetor de distância com F maiúsculo, que são as forças exteriores aqui ao contorno, e também, né, o vetor, as distâncias associadas aqui às forças internas, aos deltinhas minúsculos. Então, a gente vai chegar nessa condição aqui, ó. Mas, do que nós já discutimos anteriormente, ó, essas forcinhas delta, pela terceira lei de Newton, elas são autoequilibradas. Tá, então, essa parcelinha aqui, ó, ela é nula praticamente por definição, né, porque o momento gerado, né, pela força deltinha atuando aqui na porção da direita, ele vai ser de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto, né, o momento causado pela forcinha delta atuante aí na porção material da esquerda. Tá, então o que vai sobrar dessa relação aqui, ó, são a somatória dos momentos associados às forças externas, tá bom? E também há momentos, obviamente, momentos aplicados, né, de forma concentrada no corpo. Tá bom? Então, isso aqui é interessante, porque quando nós falamos agora a partir de corpo rígido, nós temos que garantir que não só a somatória de forças seja zero, mas que também a somatória de momentos, ela seja também zero. Tá, não podemos nos esquecer disso, tá? Então, quando a gente fala de equilíbrio de ponto material, somente a somatória de forças, ela é uma condição necessária e suficiente para a gente garantir isso aí. Agora, quando nós falamos aqui em somatória, em equilíbrio de corpo rígido, nós temos que garantir que a somatória de forças seja zero e também a somatória de momentos seja zero, tá? Pra concluir aí, ó, nós temos que garantir também, né, que esse corpo rígido aí, ele não se desloque aí, ó, no plano, ou não se desloque no espaço de forma rígida, tá? Porque ele não sai andando sozinho aí devido à aplicação das forças. Então, pra isso que a gente faz, né, nós temos que impor condições de vinculação, tais que, né, o corpo, ele não tenha seus deslocamentos de corpo rígido observados, né, na direção de X, na direção de Y, e também o giro, tá, desse corpo no plano ou no espaço, tá? Então, basta que a gente imponha condições de vinculação suficientes e também de forma adequada pra que a gente evite, né, e não permita esse deslocamento de corpo rígido, tá? Então, vamos aí, ó, por simplicidade, calcular aí, né, ó, com as reações de apoio dessa estrutura bem simples aqui, ó. Então, vamos considerar uma estrutura que ela esteja vinculada aqui, ó, na extremidade A, ela seja livre aqui na extremidade B, mas que ela esteja submetida a uma força concentrada de 10 kN a uma distância de 2 metros em relação à vinculação, tá? Essa vinculação aqui, só lembrando com vocês do vídeo anterior, nós chamamos isso aqui de engaste, tá? E o engaste, qual que é a função dele, né? O engaste tá lá pra dizer que aquele pontinho, ele tem o deslocamento na direção de x, deslocamento na direção de y e também o giro no plano x, y impedidos, tá? Então, consequentemente, se eu tenho 3 graus de liberdade, né, se eu tenho os deslocamentos generalizados naquele pontinho impedidos, eu preciso ter reações de apoio correspondentes também a cada um desses graus de liberdade impedidos, tá? Então, se eu tenho 2 forças e 1 giro, perdão, 2 deslocamentos e 1 giro impedidos, surgirão 2 forças e 1 momento reativo, né, no engaste. Então, qual é a estratégia que nós utilizamos para calcular essas reações de apoio? A estratégia que eu acho mais interessante é que a gente construa algo que eu chamo de diagrama de corpo livre, tá? Então, o que é o diagrama de corpo livre? Ele nada mais é do que você tomar a estrutura ou o elemento estrutural e isolá-lo do seu entorno, tá? Então, o que eu faço? Então, esse cara da direita aqui é o diagrama de corpo livre para essa estruturinha. Então, o que eu faço é que eu isolo esse cara do seu meio e aplico nos pontos onde a estrutura tem contato com o meio as reações do meio sobre ele, tá? Então, nesse caso aqui, a estrutura está presa ou ela está engastada no seu extremo esquerdo. Então, para eu construir o diagrama de corpo livre, eu removo a estrutura do seu meio externo, ou seja, isolo ela e aplico a influência do meio sobre as suas continuidades, né? Então, esse elemento estrutural está contínuo no seu meio através desse engaste. Então, eu vou aplicar aqui nessa extremidade da esquerda os efeitos associados ou os efeitos causados pelo engaste, né? Então, como o engaste impede dois deslocamentos e um giro, surgirão uma força vertical, uma força horizontal e também um momento, tá bom? Que vão representar a influência do engaste sobre a estrutura. Então, como nós vimos, ó, essa estrutura aqui, ela não é mais um ponto material, tá? Ela é um corpo rígido, olha pra você ver, ela não é um pontinho, ela é um aglomerado de pontinhos, tá certo? Então, pra que a gente garanta o equilíbrio de corpo rígido desse carinha aqui, nós temos que impor somatória de forças igual a zero e somatória de momentos igual a zero também. Então, se eu pegar aqui a força horizontal, que é o FH, né? Não tem nenhuma força horizontal aqui, ó. Então, o FH tem que ser zero para que o equilíbrio aconteça. Se eu fizer a somatória de forças em Y, somatória de forças verticais, eu vou ter uma força vertical pra cima menos a força de 10 pra baixo. Então, a nossa força vertical, ela tem que ser 10 kN, né? Para que o equilíbrio aconteça. E, finalmente, né, vamos fazer a somatória de momentos igual a zero. Então, vamos calcular aqui, ó, a contribuição de momento devido a essa força. Então, se nós não desenhamos aqui o sistema de coordenadas, né, considerado para fazer o exercício, então, quer dizer que nós podemos utilizar as definições padrões, tá? Ou seja, vamos considerar o eixo X posicionado de forma horizontal e crescendo da esquerda para a direita, o eixo Y posicionado na vertical e também crescendo de baixo para cima, pela regra da mão direita, isso faz com que o eixo Z positivo saia do plano da nossa tela. Tá certo? Então, essa vai ser o nosso sistema de coordenadas aqui, ó. Então, qual é a contribuição de momento associado a essa força de 10? Olha, vamos lá. Estou somando momentos em relação ao ponto A, a essa extremidade aqui, ó. Então, vamos colocar, né, ó, ponta dos dedos, né, vai representar para mim a direção de aplicação da força, a palma da mão, ela tem que estar apontada, né, do sentido do ponto de aplicação da força até o ponto no qual eu quero somar momentos, e aí a gente faz, né, a regra da mão direita. Tudo bem? Então, quando a gente faz essa jogada aqui, essa somatória de forças de momentos, a gente percebe que o momento gerado por essa força de 10, ele é dado, né, ó, pela norma da força, norma da distância, então ele é 10 vezes 2, mais que esse vetor momento, ele está apontando aqui, o polegar, ele está apontando no sentido de entrar no plano da nossa tela, que isso quer dizer que ele aponta no sentido de Z negativo, tá bom? Da mesma forma, olha só, esse vetor momento aqui, ó, que eu arbitrei ele, tá, aqui no apoio A. Então, se nós fizermos sentir, acompanhar, né, esse sentido desse vetor, dessa seta curva, nós vamos observar, né, que o polegar, aqui ele está apontando no sentido positivo do eixo Z, né, ou seja, o polegar está apontando aqui para fora do plano da tela, então esse cara aqui é o momento, né, no sentido positivo, tá bom? Então, com isso a gente descobre, né, que para que o equilíbrio aconteça, o nosso M aqui é reativo, ele tem que estar nessa, com esse sentido, né, mais que a intensidade dele deve ser 20 kNm, tá bom? Uma coisa importante é que nem sempre nós vamos saber de cara qual é o sentido, né, de atuação dessas reações de apoio, tá? Pode ser muitas vezes que a gente não saiba. Então, qual que é a nossa estratégia aqui? A gente simplesmente arbitra o sentido de atuação das forças e o sentido de atuação dos momentos nos apoios, tá? E aí, com base nesse sentido arbitrado, a gente impõe as condições de equilíbrio e, ao final, a gente verifica qual é o sinalzinho associado à variável, né, que nós estamos calculando. Então, hipoteticamente, ó, se esse F vertical aqui, ó, o resultado do equilíbrio dele fosse menos 10, isso quer dizer, né, que o sentido que eu arbitrei para ele está errado, né, o sentido deve ser ao contrário daquele que eu arbitrei. Então, quer dizer que o sentido real dele deveria ser o inverso, tá? Então, a minha sugestão é que, quando vocês forem resolver, né, esses problemas aí de cálculo de reação de apoio, basta que vocês imponham mesmo, né, arbitrariamente o sentido de atuação das forças reativas, aí vocês impõem, né, as condições de equilíbrio e, ao final, vocês analisam qual é o sinal que está associado à intensidade da grandeza. Se o sinal for positivo, quer dizer que o sentido que vocês arbitraram para as reações de apoio está correto. Se o sinal for negativo, quer dizer apenas que o sentido deve ser invertido. Tá bom? Apenas isso. Para a gente ir caminhando aqui para a conclusão aqui, ó, do nosso vídeo, eu quero discutir ainda algo importante, que são a determinação de forças equivalentes e também dos pontos de aplicação dessas forças equivalentes numa situação onde eu tenho cargas distribuídas. Tá bom? Então, se vocês se lembram, né, lá da física mesmo, se eu tenho uma carga distribuída, tá, como que eu faço para calcular qual que é a força equivalente, ou qual é a força resultante desse carregamento distribuído? É muito simples, né? A nossa força resultante, ela nada mais é do que a integração, tá, dessa função, o carregamento ao longo do comprimento no qual ela está distribuída. Então, é muito simples. Tá, então, se eu tenho aqui uma função, uma W de x qualquer, que descreve para mim a intensidade de um carregamento distribuído qualquer, basta que eu integre essa funçãozinha no intervalo, né, onde a força, ela está distribuída. Tá certo? Então, se vocês se lembram lá dos conceitos de cálculo, né, o que essa integral significa, né, para a gente aqui? Essa integral, ela nada mais é do que a área de baixo da curva. Tudo bem? Então, digamos aí, ó, por exemplo, que a gente tenha uma W de x, né, um caso bem comum, que ela seja constante no comprimento, né, no qual aí ela está atuando, que é um caso bem comum. Tá, então, se ela é constante, então, acaba que esse cara aqui vira uma integral de dx que dá o próprio comprimento no qual ela está distribuída. Tá, então, se eu tiver uma carga distribuída de forma constante, ou seja, a intensidade dela é igual em todos os pontos no qual ela atua, não basta que eu multiplique, né, a intensidade dela pelo comprimento no qual ela está distribuída, e com isso eu já consigo encontrar qual é a força resultante ou a força equivalente a esse carregamento distribuído. Da mesma forma, né, se eu tiver um carregamento linearmente variável, certo, que tenha uma configuração aí, ó, triangular, como que eu faço para encontrar a força equivalente associada a esse carregamento linearmente variável? Simples, né, ó, basta que eu multiplique, né, a intensidade máxima do carregamento vezes o comprimento no qual ele está distribuído e divida por dois, né, na área, né, de baixo da curva que me diz qual é a força equivalente aqui, ó, por essa definição, certo? Então, isso é bem tranquilo. Lembrando, né, que casos de carregamento uniformemente distribuídos, né, ou seja, com o nosso W constante são os casos mais frequentes que nós nos deparamos aí na engenharia de estruturas, e casos onde nós temos carregamentos distribuídos de forma linear, tá, isso aí a gente encontra com muita frequência em carregamentos hidráulicos, tá, se eu pegar uma barragem, por exemplo, à medida, né, que eu saio da superfície e vou em direção ao fundo, o carregamento aumenta, né, e aumenta de forma linear, tá bom? Além disso, além de eu calcular a força equivalente, nós devemos calcular também qual é o seu ponto de aplicação, né, onde que eu aplico essa força equivalente, né, isso é especialmente importante para que a gente calcule, né, quais são os momentos, né, na imposição do equilíbrio. Então, para isso, a gente usa também aquela formulinha lá de cálculo de centro de gravidade, tá, onde o ponto, né, de aplicação dessa força equivalente, ele é dado pela integral no comprimento de x vezes quem, né, vezes a funçãozinha que governa a variação do carregamento ao longo do comprimento. E esse resultado eu divido por quem? Pela força resultante ou pela força equivalente. Tá certo? Então, isso aqui é bem tranquilo, ó, porque isso aqui é cálculo de centro de gravidade. Então, ó, se eu tenho uma função w que ela seja constante, ou seja, tem um, como se fosse um retângulozinho, né, onde que é o centro de gravidade do retângulozinho? É na metade do comprimento no qual ela está distribuída, concorda? Então, se você fizer a conta, vai resultar isso aí, tá? Agora que a gente operar dessa maneira aqui, ó, a gente vai descobrir que o x barra é o l sobre 2. Da mesma forma, se o nosso carregamento for linearmente distribuído, quando nós impusermos aqui essa continha aqui, a gente vai descobrir que o ponto de aplicação dessa força equivalente tem que estar a 1 terço da base, ou seja, a aplicação aí no ponto, certo? Que seria o centro de gravidade aí. Tudo bem? Então, eu vou fazer um exemplo tranquilo aí, ó, só pra, de aplicação mesmo do equacionamento. Lembrando, né, que em casos depois de w constante ou mesmo w linear, a gente já vai fazer essas continhas aí de cabeça. Então, digamos que a gente tem aí, ó, um elemento estrutural, ó, com um apoio fixo nesse pontinho A, com um apoio móvel no ponto B, e esse cara, ele esteja submetido aí, ó, a um carregamento distribuído, cuja função que governa esse carregamento distribuído é B, de 4 menos x ao quadrado. Tá certo? Então, vamos utilizar aquelas duas equações que a gente viu anteriormente pra calcular qual é a força resultante ou força equivalente associada a esse carregamento distribuído e também depois qual é o seu ponto de aplicação pra que a gente possa calcular momentos futuramente. Então, pra gente calcular a força equivalente, basta que a gente integre, né, ao longo do comprimento no qual a carga está distribuída essa função do carregamento. Então, fazendo essa integral simples, a gente vai descobrir que a força equivalente associada a esse carregamento distribuído é 10,667 quilo newtons. Tudo bem? E pra gente descobrir o ponto de aplicação dela, então basta, né, que a gente utilize aquela formulinha lá onde eu vou ter x vezes a função do carregamento, tá, dividido aqui pela força resultante, né. Então, quando a gente faz essa continha aqui, a gente descobre que o ponto de aplicação dessa força resultante ou da força equivalente é um metro claro, né, que é medido a partir do pontinho A. Então, se eu quisesse calcular o momento causado, né, por essa força distribuída aqui, ó, de variação complicada, inclusive, em relação ao ponto A, o que eu deveria fazer? Basta que eu tome a força resultante ou a força equivalente que é 10,667 e multiplique ela pelo bracinho de alavanca, que nesse caso aqui é um metro, né, a força resultante, né, associado a esse carregamento distribuído, ele está aplicado a um metro a partir do pontinho A. Tá? Então, se nós lembrarmos aí do que nós já discutimos anteriormente, né, essa força equivalente aqui, ela está atuando de cima para baixo, então, a nossa ponta dos dedos aqui, ela fica de cima para baixo, a palma da mão, ela tem que estar orientada, né, do ponto de aplicação da força até o pontinho no qual eu somo momentos, então, basta que eu multiplique aqui, né, o 10,667 vezes 1 para encontrar o momento em relação ao ponto A causado, né, por esse carregamento de distribuição complexa. Em particular, né, esse momento aqui ele ainda é negativo, né, porque se eu fizer aí a regra da mão direita, o polegar, ele fica, né, orientado aí no... de forma entrando no plano da nossa tela. Então, ó, para encerrar esse vídeo de hoje, eu peço que vocês leiam a apostila no capítulo 2 porque tem mais exercícios resolvidos lá e permite, né, que vocês amadureçam um pouquinho mais no tema e eu quero, né, enfatizar aqui nos próximos vídeos nós iremos, né, dar início à determinação de esforços solicitantes e também ao estudo dos elementos estruturais. Então, peço que vocês assistam aos próximos vídeos. Muito obrigado. Grande abraço.